Está entrando no ar! Programa por aí! Oferecimento Colégio Meta. Compromisso com a educação. Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher. Cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. E Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Olá! Sou a Vânia, aqui do FISC, da cidade de Indaiatuba. Estou muito feliz porque este ano a FISC aqui em Indaiatuba completa 40 anos, 30 sobre a minha direção. E ao mesmo tempo a FISC Brasil completa 60 anos. Aqui na FISC nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos. A partir de 4 anos de idade você pode vir estudar inglês ou espanhol. Temos uma metodologia personalizada onde nós respeitamos a individualidade de cada aluno e ele segue o seu próprio ritmo. Todo aluno que busca uma escola de idiomas, ele tem o sonho de estudar fora. E nós sempre trabalhamos com uma agência de intercâmbio para levar e orientar alunos para o exterior. A FISC é uma grande família, não só no Brasil como em Indaiatuba. Venha você também estudar conosco. Quer saborear as delícias da culinária mineira? O restaurante mineiro oferece mais de 20 opções de pratos quentes, saladas e sobremesas de dar água na boca. Self-service por quilo no almoço e no jantar à la carte ou delivery. Temos também uma variedade de pizzas preparadas no forno à lenha. São mais de 20 anos de tradição, prezando a qualidade e o bom atendimento. Experimente! Restaurante mineiro no Shopping Jaraguá, em Indaiatuba. Olá, eu sou Helen Guimarães, apresentadora do programa Por Aí, da TVB Record. Hoje eu vim compartilhar com vocês um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Suplevite Mulher, formulado pelo Instituto Mon Research, na Itália, contém a fórmula Vitalita, com 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher. Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Aí, com o melhor roteiro de viagem, projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan e Momento da Arquitetura com Drayson Santini. Olha, o programa está imperdível, então se liga que Por Aí está no ar. Viagens Por Aí Oferecimento Suplevite Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou a negócios, voe Copa Airlines, acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Ótimas praias, muito sol e excelentes pontos de mergulho. Assim é a paradisíaca ilha de Curaçal. Moriade, Curaçal é um destino que recebe muitos visitantes brasileiros, né? Isso, isso. Curaçal é um destino, mas bonitas praias, tem um de todo. Aqui em Curaçal, temos de todo para oferecê-los a visitantes brasileiros. Também temos uma grande variedade de culinária, mas temos também a comida típica da Curaçal, que você vai provar nesta semana. Depois de uma praia maravilhosa, a gente vem experimentar a comida típica aqui no comedor crioulo. Bom dia, bem-vindo ao comedor crioulo. Aqui temos o típico da comida. Eu quero invitar a todos os povos do Brasil, vem aqui ao comedor crioulo, em Dr. Stein. Aqui temos boa comida e o restaurante está um pouco de 10 anos aqui. Aqui está, boa comida. Quase todas as praias de Curaçal estão localizadas na costa protegida do sudoeste da ilha, com águas calmas e claras. Também temos as praias mais lindas do Caribe. Eu digo sempre, Brasil, Rio de Janeiro, tem bonitas praias, mas Curaçal, essa água cristalina que temos aqui em Curaçal, é ótimo, muito ótimo aqui em Curaçal. Cas, Abau, Beach. Esse daqui é um dos lugares mais paradisíacos de Curaçal, né? Exatamente. E o legal daqui é que todas as praias oferecem uma infraestrutura para os turistas, né? Aqui tem restaurante, tem todas as cadeiras, um lugar bem familiar também. Exatamente. Nós também temos massagens, temos tinta de buceo para fazer snorkel também. Bom, e o melhor, a cor lindíssima dessa água, né? É hermosa, é um azul esmeralda, é preciosa, é clara, a arena é blanca, é fria, mas é rica para o corpo. Estão bem-vindos. Isso aí, então. Vamos convidar mesmo os brasileiros para que venham conhecer, né? Ok, invito a gente do Brasil, a pessoas do Brasil. Estão bem-vindos a nossa praia hermosa, a que desfrutem, la passem rico em família, recién casados, de luna de miel. Todos estão invitados, todos são Bombe Nina Cursal. É isso aí, é o programa por aí, aqui em Curaçal. Curaçal oferece atrativos imperdíveis. Se aquare um parque. Essa daqui, gente, é uma das opções para aquelas pessoas que gostam de ter uma interação com golfinhos e com outros animais marinhos também, no caso de arraias e tubarões. Vamos ver! Todas aquelas pessoas que visitam as ilhas do Caribe, elas gostam muito da interação com os golfinhos. E aqui a gente tem um atrativo totalmente diferente, né? As pessoas podem alimentar os tubarões e também ter um contato aqui com as arraias. Fala um pouquinho pra gente sobre essa atividade. Bom, primeiramente, quero invitar a todos a visitar o Caribe Curaçal, Curaçal, Curaçal e Acuário. Que te dou aqui, bem-vindo, como dizemos aqui em Papiamento, Bombe Nina. E a atividade que temos aqui é algo um pouquinho diferente, como dizem você, porque aqui você pode entrar no água e alimentar você mesmo, tocar também você mesmo as arraias. Você pode fazer isso com a atividade de snorkel e você pode alimentar você mesmo os animais. A parte mais melhor é que você não tem que ter experiência de bucear para poder fazer o buceio aqui. Quando você entra, o instrutor lhe dá toda a informação e a guia sobre o equipamento de mergulho. E o momento que você entra na água, eles atendem todo o equipamento para você. Por isso, você tem que desfrutar da atividade. Olha só que medo! Gente, acho que deve ter uns seis tubarões aqui. Esse tubarão, é um tubarão lixa. Parece que são filhotes, né? Porque esses tubarões aqui, eles podem chegar até três, quatro metros. E aqui, ó, a gente pode alimentá-los. Bom, eu nunca fiz isso, né? Mas a Danete vai me mostrar como que é. É só colocar aqui, ó. Eles já vão comer? Tá, olha. Aqui, gente. Ai, que... Peraí. Ai, que susto! Pera! Mas eles não vão me... Ai, tá na água. Ai, mas peraí, eles vão pular? Tá bom, vai logo. Tá, olha, gente. Eles mordem. É uma força, ó. É uma força. É uma força. É uma força de tiburões da pessoa. Ela amaia uma ventana de vidro de plástico com buraquinhos. E através dos buraquinhos, uno pode alimentar os animais, tiburões. E tomar fotos, e tomando as fotos, uno não pode ver a ventana de vidro de plástico. E parece como está em frente do tiburão. Ai, dá um pouco de medo até, né? Não, precisamente. Mas você sim pode dizer a todo mundo o coragem que você tinha alimentando tiburões. Então, é isso aí. Então, tem que ter muita coragem para visitar aqui esse parque incrível, né? Sim, senhora. Que vem sempre, quando está aqui, não se olvida visitar o Curaçao Ciaquário. É isso aí. O programa por aí, aqui em Curaçao. A bebida típica aqui de Curaçao é o licor azul. E hoje, a gente veio até uma fábrica para saber como é feito, como é o processo de produção dessa bebida tão tradicional aqui da ilha. E como se diz em papeamento, bombini. Bem-vindos. Logo na entrada, todo o processo de produção do licor. E aqui a gente vê uma exposição da bebida mais típica de Curaçao, que é o licor, olha, todos coloridos, cada um de um sabor, mas a base deles é a laranja. E o mais conhecido é o licor azul. Em 1896, o processo de destilação do licor era feito aqui. E atualmente, ele é feito nesse tanque aqui. Olá, boas tardes. Nós queremos invitar a nossa fábrica de licor, o famoso licor azul de Curaçao, para que visitem nossa fábrica, podem ver a produção, podem tomar um cóctel e assim comprar algo de nosso país, Curaçao. E aqui nessa loja, a gente pode levar para casa o genuíno licor de Curaçao. E aqui na mesma fábrica de licor, eles produzem esse produto aqui, que é 100% natural, e ele pode ser usado tanto para a higiene, que ele é refrescante, e também na área medicinal, para aliviar as dores. Aqui na ilha, também tem muitas plantações de aloe vera. Olha só, aqui é uma planta, eles produzem shampoo, cremes, até repelentes de insetos. Isso daqui que é produzido em Curaçao, eles exportam para outros países. E quando caiu a noite, nossa equipe foi conhecer um bar típico da ilha. Gente, a vida noturna aqui de Curaçao é muito agitada. Hoje a gente veio conhecer o bar mais tradicional da ilha, eu estou falando do Neto Bar. O Tchul está recebendo a gente aqui, porque olha só, aqui é onde a gente encontra o rum verde, que é a bebida típica da ilha, né Tchul? Neto Bar é um bar viejo, que tem 63 anos. O bar começou em 1954. E esse é o dueño. O dueño está aí, esse é o Jamaneta. Bom, a gente vê várias fotos aqui, inclusive o Pelé já visitou. Tem muitas personalidades que visitaram o bar. Sabe, essa foto aqui, toda foto, eu tenho um regalo. E fala um pouquinho pra gente desse rum. Todo mundo que vem aqui no bar tem que experimentar um rum. Você vê um barco de turista, o Ressouçao tem uma rumbeira. Ah, então eu também quero experimentar esse rum pra ver se é bom. Vamos lá? Bom, o que eu tenho pra falar desse rum verde? Tuxi. Tuxi. Eu convido a todos vocês pra venir a Curaçao a desfrutar das mais bonitas praias do Caribe, a nossa gente e a nossa cultura. É isso aí, então que os brasileiros venham aqui. Tuxi. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio e também do pré-vestibular. É parceiro do Ético Sistema de Ensino, da Editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life. Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho. Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Quer saborear a melhor pizza da região? Então venha para a Pizzaria Joy, que está atuando há 13 anos no mercado. São mais de 50 sabores a partir de R$ 17,99. Além da qualidade e do bom preço, o grande diferencial é a agilidade, tanto na produção quanto na entrega. Experimente! Sou o Genivaldo da Pizzaria Joy. Convido vocês para virem conhecer a nossa pizzaria. Duas em Indaiatuba e outra pizzaria em salto. Vocês virem experimentar as nossas delícias de pizza que temos aqui. Peça sua! Na cidade de Indaiatuba, na Avenida Presidente Kennedy, número 313, ligue 3934 5051. E na unidade da Rua 15 de Novembro, número 290, em frente à Igreja Candelária, ligue 3801 5304. E na cidade de Salto, na Rua 9 de Julho, número 852, ligue 011 2840 0309. Pizzaria Joy. Aqui, tudo termina em pizza. A grana do sinal só me ajuda com o crack. É um pisadelo. Meu sonho mesmo é trabalhar, limpar minha casa, eu dormir de novo com a minha filha nos braços. Esmola não traz dignidade. E a Maria não vai mudar de vida por alguns trocados. O melhor é recomeçar. Ligue para o CREAS 0800 772 7721. O serviço da Prefeitura que acolhe, cuida e oferece uma nova oportunidade para quem precisa. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Venha passar horas agradáveis em um ambiente super descontraído e aconchegante. Conheça o seu Max Bar e Restaurante. Aqui você encontra o melhor lanche aperitivo da cidade. Refeições de qualidade, almoço sempre de segunda a sábado. Também servimos lanches, deliciosas porções, drinks, cervejas nacionais e importadas. E não deixe de experimentar a nossa linguiça caseira com mandioca e o lanche caipira, que são o carro-chefe da casa. Reúna a família e os amigos e venha para o seu Max, o lugar de comer e beber bem. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Acompanhe agora o Projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan e logo em seguida, Momento da Arquitetura com Drayson Santini. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan do Projeto VIP Nutricional. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito polêmico, o consumo dos carboidratos. E para isso eu vim até a Nel Fórmula para conhecer mais dois fitoativos que contribuem muito para a não absorção do carboidrato. Vitor, é um prazer estar com você novamente. A gente sempre fala que o prazer é todo nosso, a gente está sempre à disposição para tentar ajudar e explicar um pouco mais sobre esses produtos inovadores que a gente tem disponíveis no mercado. E conta um pouquinho para a gente quais são esses fitoativos. A gente hoje vai falar um pouco mais sobre dois ativos que são o INCITU e o SLIM CARB. Esses dois ativos, eles têm um mecanismo de ação muito similar, apesar da composição deles ser um pouquinho diferente. Mas eles vão trabalhar bloqueando a absorção de carboidratos direto no nosso processo digestivo, fazendo com que ele não vire açúcar, não estimule, por exemplo, a produção de insulina. Isso também quer dizer que esses ativos auxiliam no combate, por exemplo, a diabetes tipo 2. Se você tem um diabetes, a gente consegue não deixar absorver tudo que você consome de açúcar. Mas também não é um fitoativo para você usar indiscriminadamente. Nessa fase de muitas festas, comemorações, acaba sendo uma boa alternativa, né Vitor? Com certeza. A gente sempre ressalta a importância do profissional prescritor, para que ele consiga fazer uma avaliação da real necessidade do paciente em estar usando esse tipo de produto. Seja um uso diário, para aquela pessoa que, por exemplo, precisa regular os seus níveis de insulina. Mas também para aquela pessoa que faz uma dieta cetogênica, uma dieta onde ela reduz muito a ingestão de carboidratos, mas em um dia esporádico ela vai fazer um consumo, seja numa festa, em alguma comemoração, onde ela vai realmente comer um volume grande de carboidratos, ela também pode ingerir esse produto 30 minutos antes e esse produto vai bloquear a absorção desse carboidrato específico. Não que isso sirva de incentivo. É sempre importante visar a qualidade de vida, ter a alimentação toda equilibrada, mas em eventos, comemorações, você também deve se permitir. Eu sempre falo isso no consultório. Vitor, eu gostaria de agradecer a sua participação. É sempre um prazer. E essa parte de fitoativos está contribuindo muito com a parte de nutrição. Perfeito. A gente que agradece. A farmácia está sempre à disposição para atender qualquer paciente da doutora. A gente sempre está aqui para tirar todas as dúvidas, explicar, esclarecer todos os avanços tecnológicos que a gente tem disponível hoje no mercado. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a ação do Slim Carb e do INC2. Eles podem ser consumidos de maneira isolada ou em conjunto. Lembre-se sempre de procurar um profissional capacitado. Nutrição e fitoterapia têm uma combinação perfeita para contribuir para muito mais qualidade de vida. Ser saudável é apaixonante. Vem ser VIP! O projeto VIP Nutricional, idealizado pela nutricionista Franciella Trevisan, é referência em atendimento personalizado voltado ao público sedentário até atletas de alto rendimento. Métodos saudáveis de alimentação equilibrada, análise de composição corporal com bioimpedância, auriculoterapia, teste de intolerância alimentar, além de contar com as facilidades de aplicativo para uma melhor interação com o paciente. Venha conhecer o projeto VIP Nutricional, porque ser saudável é apaixonante! Confira agora o quadro Momento da Arquitetura com o Drayson Santini. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, que é o retrofit. O que é o retrofit? Todo imóvel que estiver obsoleto, ultrapassado e que precise passar por uma transformação, por uma modernização, cabe esse termo retrofit. E nós vamos trazer um exemplo hoje de um imóvel que nós fizemos esse trabalho de restauração, de recuperação desse imóvel, que é uma casa em vinhedo. Nós vamos estar vendo essa casa como ela era antes, quando foi comprada. Depois a proposta que nós fizemos de arquitetura, de transformação dela em termos de arquitetura. E depois nós vamos no local e vamos ver essa casa pronta, tanto por fora, como também internamente. Como nós íamos mexer fundamentalmente dentro da casa, nós resolvemos criar, fazer uma ampliação mínima externa. Vocês vão observar que com pouca intervenção a gente conseguiu dar uma linha bem interessante para a casa. Essa era a planta básica, que era uma planta antiga, que era a única disponibilidade que a gente tinha de desenho da casa. Então nós resolvemos abrir os ambientes e tínhamos um piso superior totalmente perdido, porque tinha um ambiente muito grande que parecia um pátio. Nós então abrimos mais o terro, aumentamos o pé direito, que vocês vão poder ver nessa planta da proposta agora. A planta da casa é exatamente isso que está configurado aqui. Qual foi a intervenção básica que nós fizemos? Crescemos essa sala um módulo, porque era uma antiga varanda que fazia um L. Abrimos o pé direito aqui, descobrimos que tínhamos essa possibilidade. Abrimos, crescemos, criamos um pé direito duplo. Alteramos a condição da escada para ela ficar mais moderna e sofisticada. O home theater nós abrimos e demos uma linguagem mais moderna para ele também. A cozinha ficou no mesmo espaço, mas nós invertemos o que antes era lavanderia, passamos para o outro lado, criamos uma área específica de secagem de roupa. E onde era lavanderia virou um espaço gourmet integrado com uma garagem, que a garagem tem uma função dupla de servir de garagem e também de salão de festas. E o privilégio, o grande privilégio dessa casa é que ela ficou com uma área de lazer mais intimista aqui e com uma outra área de lazer, com outro espaço gourmet já existente no local, que a gente simplesmente revigorou, restaurou e recuperamos a piscina que tinha um desenho que era só esse desenho como se fosse um feijão. A gente criou outras áreas mais rasas, deixamos tudo no nível de piso só. E a única ampliação que nós fizemos foi criar uma cobertura para os carros que pudessem estacionar aqui na frente, fazer um acesso social frontal. E no piso superior, nós criamos a suíte do casal aqui em cima e já debruçada de frente para a casa com o terraço frontal e criamos mais uma grande suíte no fundo voltado para a área de lazer. Bem, então essas foram as soluções de arquitetura que vocês vão poder ver no vídeo que nós vamos estar mostrando para vocês no próximo episódio. Portanto, não perca que ficou muito interessante. E o programa Por Aí veio acompanhar um dia especial aqui na Unimax em Deatuba. É o primeiro dia do processo seletivo do curso de medicina que inaugura agora. Os alunos estão fazendo prova e tem outras etapas também, né? O curso de medicina de Indaiatuba, que está no Centro Universitário Unimax, inicia o seu processo seletivo hoje. E esse processo seletivo, ele é composto pela prova do Enem, a nota do Enem, uma redação e a entrevista. Esta turma fará a história, iniciará um processo que vai beneficiar muita gente. Agora, para o primeiro ano de 2019, onde esse pessoal está chegando, o que você aprende no curso de medicina? O que vai ser passado para esse pessoal? Desde o primeiro momento do curso, desde as primeiras semanas, esses alunos já estarão nas unidades de saúde. Tudo que existe à disposição no conhecimento, que possa ajudar as pessoas a enfrentarem os seus problemas de saúde, ou a sua promoção de saúde, nós vamos ter aqui. É um curso que, para você ter uma ideia, ele consegue tirar nota 5 nos quesitos do MEC, para ser credenciado. São mais de 75 itens que são avaliados, com notas de 0 a 5. Ele tira 5 em todos. E já faz 3 anos você está tentando entrar em medicina, né, Laura? Já, já faz 3 anos. Não é muito concorrido, não é fácil, mas a gente está aí, né? Na carreira médica, você tem alguma especialidade que você pretende seguir, que você gosta mais? Ou cardiologia, ou emergencista. Eu encontrei a Tarsila aqui, a Tarsila é de Belo Horizonte, e ela veio fazer a prova aqui. Não é a tua, mas você já estava por Campinas de Olhos nos cursos aqui da região. Já, já estava sim. Eu mudei para cá em maio, eu vim estudar, para prestar medicina, e eu estou gostando muito daqui. E aí, nós teremos a doutora Tarsila atuando em que área? Na pediatria. Eu penso muito em pediatria. Desde pequena, eu falava que eu queria ser pediatra. Estudo na Universidade Federal de São Paulo, e durante esse processo eu fiquei acompanhando a abertura do curso da Max Plan, de medicina. Bastante pessoas também, né, pleteando uma vaga. E, assim, conhecendo o campo hoje, eu acho que deu mais vontade ainda de ingressar na universidade. Você veio no escuro, assim, em relação à parte física da universidade? Isso, no escuro. E chegando aqui, eu me deparei com uma realidade, assim, até superior à Universidade Federal de São Paulo. Vai ser muito importante para o hospital, porque vai trazer novas tecnologias, novos profissionais, para que o hospital continue atendendo humanizadamente a população de Nayatuba. Sem dúvida, a educação, ela é a grande mola propulsora de todos os processos que a gente tem, né, na vida. E unir e transformar a nossa rede de saúde numa rede escola vai trazer um diferencial no cuidado. Cuidar da população, cuidar desse estudante de medicina, porque a tecnologia, ela está aí, né? Mas o olho no olho, a conversa, é extrapolar o processo de saúde e doença mesmo e incorporar o processo de gente cuidando de gente. A gente percebe que tem muita gente de fora, não só de Nayatuba e da região, mas tem gente do Brasil inteiro. A gente percebeu isso em algumas entrevistas. Edu, agora mesmo a gente estava conversando com uma senhora que trouxe a neta aqui, que é de Belo Horizonte. E ela ficou encantada com o nosso método de ensino, com as nossas instalações. Ela ficou encantada com a nossa cidade de Nayatuba. A gente percebe que superou as expectativas, a quantidade de pessoas participando do processo é muito grande. Exatamente, Edu. Foi coisa assim de dez dias de movimentação, né, para divulgar e com uma aceitação muito grande, até muito além da expectativa. Nós temos mais candidatos do que vagas. A Caroline, ela é daqui, dentro da Ayatuba mesmo, né, parece que já havia tentado vestibulares em outras cidades, agora pode tentar aqui mesmo, né? O que você achou disso? Ah, eu achei muito legal, porque mais perto de casa, né, mais fácil. Dentro da medicina, você pretende seguir que especialidade? Eu estou pensando em seguir neurologia. Qual a área que você pretende seguir na carreira de medicina, caso seja aprovado aí no vestibular? É, a área. Creio que a gente vai ter uma experiência aí durante o curso e aquilo que a gente sentiu uma aptidão mais forte. O curso vai chamar, porque o curso de medicina é um curso muito mais humano, aquele que você tem que se preocupar muito mais no outro do que em você. Então, espero que todo mundo que entrar tenha a cabeça de fazer o melhor. O pai fica orgulhoso aí, né? A gente gostou muito daqui, receptividade, nota 10. E a gente vê bastante estrutura e vamos ver. Tomara que dê tudo certo aí, ingressar mais um médico aí para a sociedade. É muita alegria poder agradecer o AOC em nome do Ronaldo, agradecer o Renato e todos os participantes, a Luciana. Agradecer a Graziella, que é secretária, o prefeito Gaspar. E é um sonho que foi construído com muitas mãos, né? Há mais de cinco anos que vem sendo trabalhado para ter um projeto diferenciado, onde os alunos já começam praticando. Nós queremos um melhor atendimento possível para a população, um atendimento que venha a enriquecer e formar alunos com caráter humanista. E com a base do apoio da Secretaria de Saúde, do Hospital e da Unimax, consegue-se fazer o diferencial do projeto. Nós não podemos perder a essência do médico na comunidade. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a Educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados, tudo é possível Acesse copaair.com Pizzarias que não forno a lenha Mais de 50 tipos de pizzas, inclusive doces Além das deliciosas batatas recheadas e porções Aberto todos os dias Rodízio de pizzas e porções toda quinta E agora com pratos executivos e barmitex Parmegiana, grelhados, saladas, estrogonofe e muito mais Consulte nossas promoções Disca entrega 19-3816-5008 Ou 19-3875-7916 Pizzarias que não forno a lenha Peso, a gente perde Barriguinha, a gente murcha Peito, a gente põe Cabelo saudável, unha forte, pele bonita, a gente toma Suplevit Mulher tem 23 vitaminas e minerais Que fortalecem as unhas, a pele e os cabelos E o melhor, é só um ao dia E não engorda Dá pra ver que eu tô tomando Não dá Suplevit Mulher Reforce a sua beleza de dentro pra fora Não dá pra ver que eu tô tomando Não dá pra ver que eu tô tomando Atenção Que fortalecem a sua beleza de dentro pra fora Abertura 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 Comer bem é uma das coisas mais gostosas da vida. vida. Que tal um almoço ou jantar em família? O Caldeirão de Ferro do Polo Shopping da Ayatuba preparou um cardápio exclusivo para você desfrutar desses momentos especiais. São mais de 29 combinações diferentes, entre carnes, aves, massas, pescados e porções, além de saladas e sucos naturais. Tudo isso preparado com muito amor e capricho. Venha saborear e traga a sua família. Caldeirão de Ferro, o simples bem feito. Pra você que é apaixonado pela culinária japonesa, temos uma dica especial. Hidaigoro Sushi Bar, a que você encontra o melhor rodízio da região com o preço pra lá de especial. São diversos pratos orientais, na versão quente ou fria. Deliciosos sushis, sashimis, temakis e muito mais. Prezamos pela qualidade e pelo excelente atendimento. Venha passar momentos especiais em seu almoço ou jantar. Adquira seu cartão fidelidade, saboreie e surpreenda-se. Hidaigoro Sushi Bar, Avenida Presidente Kennedy, 1152, em Dayatuba. Voltamos a apresentar, Programa Por Aí. E o Programa Por Aí veio acompanhar a sessão solene de entrega de títulos honoríficos em comemoração ao aniversário da cidade de Dayatuba. Dayatuba fazendo 188 anos de história. E nós vamos estar entregando os títulos para as pessoas ilustres da nossa cidade. Então quero parabenizar todos os vereadores, todas essas pessoas que contribuíram muito pra que Dayatuba se transformasse na cidade desenvolvida, na cidade humana e numa cidade com qualidade de vida. É um reconhecimento que o município tem pela uma história que a pessoa fez dentro da cidade. Inclusive, passa por um projeto de lei, é analisado pelo Pró-Memória, ou seja, é algo de grande responsabilidade e o reconhecimento de Dayatuba por essa pessoa fazer parte aqui de nossa cidade. Bom, o título de cidadão benemérito, que é doutor da Costa Caio Sampaio, é muito importante pra cidade. É homenagear pessoas que são nascidas, que fazem história, história, fez história e pra nós é muito importante e gratificante homenagear essas pessoas e lembrá-las que toda a população Dayatuba tem uma história e seja lembrada essa história dessas pessoas. Sim, uma data importante pra algumas pessoas de nossa cidade, pessoas essas que fizeram história, fazem parte da história em Dayatuba. Então os parabéns a todos aqueles que estão sendo homenageados aqui hoje, das mais variadas categorias, dos mais variados níveis da nossa sociedade. Isso é importante uma cidade cultivar a história dela. Indicação feita pelo vereador Januba, né? Não esperava essa homenagem. Pra mim é maravilhoso, né? Hoje é um dia muito feliz, porque tô recebendo aqui, por intermédio do vereador Massal Canezá, que é o título de cidadão em Dayatubano. Eu tô muito grato. São 20 anos de Dayatuba e tô muito feliz. É um dia muito especial e que a minha família toda também tá muito grata por isso. Eu fico muito lisonjado por receber esse título de cidadão em Dayatubano, por ter vindo morar em Dayatuba com 13 anos. Então eu fico muito feliz com esse título e sou um cidadão em Dayatubano. E agradeço a vocês por aí, que vocês são muito gente fina. Encantos de Natal. Olha só que festa maravilhosa aqui nessa noite, né? Essa parada de Natal que tá acontecendo hoje, os encantos de Natal amanhã. Eventos natalinos, que é pra tirar o povo de casa, Elie. Pra sair da televisão, da internet, do Facebook, do celular e vir, ó. É isso que a gente quer, que as pessoas aproveitem o que tem de bom de Dayatuba e que movimentem o comércio e economia da nossa cidade. Muita gente de fora, muita gente da região. Então já virou, já faz parte do calendário, a parada de Natal, que é um sucesso e é a única cidade, até onde eu sei, na nossa região, que tem uma apresentação como essa. Então parabéns pra todos os envolvidos e a população que participa em peso, em massa aqui na nossa cidade. E hoje uma noite muito especial aqui na cidade de Dayatuba, já no clima de Natal. Né, Rogério? A administração preparou uma festa muito bonita aqui pra nossa cidade. Foi, ó. Sabe o que é mais legal? Tem muita gente de fora, encontrei o pessoal do Capivari, de Salto, Monte Mori, Elias Fausto. Então é, já virou tradicional a nossa festa, né? É muito legal e cada vez aumenta mais, viu? Desejo a todos vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que o ano que vem seja melhor ainda pra todos nós. Agora nós temos o Encantos de Natal, a parada faz parte do Encantos de Natal. São várias ações, vários espetáculos, teatro, música, tudo que envolve essa temática tão bonita que é o Natal, né? Contagiante. A Prefeitura Municipal de Indaiatuba inaugurou o Parque do Mirim, o mais novo espaço de lazer da cidade. A área foi construída ao redor da represa do rio Capivari Mirim. O espaço fica em uma área de proteção ambiental e será destinado ao lazer e ao estudo do meio ambiente. E a cidade de Indaiatuba completando hoje 188 anos, né Gaspar? E não poderia comemorar de uma forma diferente. Hoje a entrega do Parque do Mirim, um lugar sensacional. O aniversário da nossa querida Indaiatuba é uma obra que vai marcar a história desses 188 anos. Uma represa que foi construída pra abastecimento público e ao seu entorno, esse parque ecológico maravilhoso. Com pista de caminhada, ciclovia, pedalinho. Tem um restaurante que foi construído aqui dentro. Parque temático. Enfim, toda uma infraestrutura pra tirar as pessoas de casa e pra vir fazer prática de esporte, lazer e turismo. Uma grande obra que comemora esse aniversário dos 188 anos da nossa querida Indaiatuba. A festa contou com cerca de 30 mil pessoas que puderam desfrutar do belíssimo espaço. Além de uma praça de alimentação montada com 12 entidades assistenciais e do FUNSOL, o Fundo Social de Solidariedade. As atrações musicais deram um brilho ao evento. Entre elas, o cantor Alisson Lima, que parabenizou a cidade. Você já teve a oportunidade de conhecer esse parque maravilhoso que também vai ser entregue à população? O trajeto até aqui deu pra ver e deu pra impressionar bastante. Que lugar lindo, parabéns. Parabéns à cidade de Indaiatuba. Tocar em Indaiatuba é sempre legal. Sempre quando a gente vem pra cá, a gente sai feliz, porque a gente é sempre muito recebido e a cidade tá cada vez mais bonita. Teve também gente nova no espaço, a dupla Bruno e Tiago. É o aniversário da nossa cidade, mas terá um dia inesquecível na vida de vocês, né Bruno? Isso mesmo. A gente vai poder cantar com nossos ídolos. Desde que a gente nasceu, eu tenho 13 anos e o Tiago tem 15. Então a gente nasceu escutando eles, então se chororó. A gente conseguiu cantar com eles lá no Prêmio Fruto de Indaiatuba. O jornal é mais expressão, né? E a gente não sabe nem descrever esse momento, né? Então vamos dar parabéns pra Indaiatuba também? Isso aí, parabéns pra nossa cidade de Atuba. 188 anos de muita felicidade aí pra gente, viu? Cidade maravilhosa, né? Parabéns. E mais um presente, né? O show com a dupla Chitãozinho e Chororó. Principalmente, não podia ser diferente, nossos amigos Chitãozinho e Chororó que vão fazer uma bela apresentação aqui. Milhares de pessoas já estão aqui pra apresentar esse show e a inauguração desse grande parque. É comemorar o aniversário da cidade entregando um lugar tão gostoso, um lugar pro pessoal praticar esporte, se divertir, passear, passar o final de semana. É demais, é demais. Parabéns à prefeitura, parabéns a todos os empresários, todo o pessoal que tá entregando aqui. E pra nós é um grande prazer cantar num momento tão especial da cidade. Coisa boa, né? E eu chegando aqui agora, o dia é maravilhoso, vendo as pessoas caminhando. Realmente, Indaiatuba tá cada vez surpreendendo mais. A vontade que dá quando a gente caminha por aqui, passa por aqui, é de morar. E pra gente fazer um show, pra inaugurar esse espaço, realmente é um privilégio. É isso aí, então vamos parabenizar a cidade de Indaiatuba. Já tá parabenizada. Um abraço pra vocês, desejamos um Feliz Natal. E dizer que sempre é uma grande alegria cantar pro povo aqui em Indaiatuba. Parabéns e mais uma vez, obrigado prefeito, parabéns pela iniciativa, parabéns aos empresários, que sem força, sem ajuda, ninguém consegue fazer nada. E realmente, estão dando uma qualidade de vida maravilhosa pros cidadãos aqui de Indaiatuba e quem quer vir morar aqui na região. Então, Feliz Natal e pra gente é um grande orgulho poder fazer parte desse evento, inaugurando esse espaço maravilhoso. Obrigada pela companhia, espero vocês semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até lá! Eu já experimentei de tudo, mas o que eu gosto mesmo é de beber. Peço umas moedas pra cachaça, muita gente dá. Não é pelos 20 centavos que o João vai mudar de vida, o melhor é recomeçar. Ligue para o CREAS 0800 772 7721. O serviço da Prefeitura que acolhe, cuida e oferece uma nova oportunidade para quem precisa. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Suplevite Mulher é o seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Foi formulado pelo Instituto Monresarch, na Itália. Contém a fórmula Vitalita, uma associação de 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em apenas uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Então mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher. Indaiatuba foi escolhida pela Ex-Urbanismo, em parceria com a dupla Chitãozinho e Chororó, para receber o primeiro loteamento da grife residencial Evidências. A cidade e a natureza em perfeita sintonia, no lugar dos seus sonhos para viver bem. Lotes a partir de 300 metros quadrados em uma área privilegiada, para você desfrutar dos melhores momentos com a família, com tranquilidade e segurança. Visite nosso plantão de atendimento no local. Realização Ex-Urbanismo. Ele supera cada vez que eu venho para cá. Quase 10 anos que só ele mexe no meu cabelo. Graças a Deus eu encontrei as mãos do mago do Will. Faz 18 anos que o Will cuida do meu cabelo. É a única pessoa que mexe na cor do meu cabelo. A equipe dele é uma equipe agregadora, ele é agregador. Eu cheguei aqui no Will, assim, no fundo do poço do meu cabelo. Todos os loiros Will. Consegui ter o loiro de cada pessoa, que ela se sinta melhor, mais poderosa. Fez esse cabelo que mudou totalmente, assim, acho que até a minha personalidade. Will, muito obrigada por deixar a gente cada dia mais confiante. E sem dúvida, para qualquer lugar que ele for, eu vou atrás dele. E sem dúvida, para qualquer lugar que ele for, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri